E aí, já parou-se para pensar como é que nasce uma desinformação? Tá rolando nas redes sociais uma história de que agora existe uma lei federal que exige que todas as entidades civis e militares tenham uma guarnição especial para a população LGBTQIA e PN+. A suposta prova disso é a circulação de um carro lilás, que segundo a mensagem seria o veículo usado para esse atendimento especial. Mas isso é falso. A viatura lilás das imagens que viralizaram faz parte da Patrulha da Maria da Penha do Piauí e é utilizada em casos de violência contra a mulher. Na própria foto, dá para ver o nome do estado na lateral do carro e o número 180, da Central de Atendimento à Mulher. Aí a gente percebe que, para gerar a fake, bastou a pessoa pegar uma imagem que já existe e dar um contexto e sentido completamente errado para ela. Não há nenhuma lei federal que obrigue entidades civis ou militares a terem guarnições exclusivas para a população LGBTQIA e PN+. Procurado pela lupa, o Ministério de Justiça e Segurança Pública confirmou que as viaturas são da Patrulha Maria da Penha. As assessorias de imprensa do Exército e da Marinha também negaram que a informação de que essa lei existe seria verdadeira. Entendeu como uma mentira pode começar a circular? Por isso que é tão importante saber detectar desinformação com a educação midiática. E claro que para saber como é que faz isso, você tem que acompanhar veículos como a lupa.